Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Feiticeira Moderna. Eu me chamo Camila, sou bruxa natural e ancestral e também terapeuta. Gente, lá no meu Instagram, vou deixar pra vocês aqui o endereço, eu sempre faço stories, faço reels, comento sobre alguns temas, sobre ocultismo, lógico, enfim. Mas eu também sou terapeuta. Mas o que eu quero contar pra vocês é o seguinte, essa semana eu fiz um stories que não tinha nada a ver com esse tema, mas uma seguidora muito observadora falou assim, Camila, o que significa o seu colar? Porque eu também sempre apareço com jeterias diferentes, e claro, como eu sou uma bruxa, com pedras e acessórios místicos. E eu achei interessante, por quê? Porque pra mim não é só um colar ornamentado. E hoje o vídeo vai falar porquê desse colar, o que tem com esse colar. Se você já gostou, eu espero que você fique comigo até o final pra eu te contar. Que eu também vou falar sobre o que significa cada pedra. Mas antes, eu quero pedir pra vocês, com todo carinho e amor, se inscrevam no meu canal, deixe o seu like. Se você quiser deixar alguma sugestão ou contar algum fato pra mim, deixe aqui nos comentários, eu sempre respondo, tá bom, gente? E se você quiser uma aproximação maior e uma agilidade mais rápida pra eu conversar com vocês, me segue lá no Instagram ou me chama lá no direct, que a gente conversa, eu posso sanar suas dúvidas. Bom, gente, então é o seguinte, me perguntaram, Camila, e esse seu colar significa alguma coisa? Sim, gente, significa. Primeiro, eu quero falar pra vocês que eu também sou terapeuta. E eu faço a aplicação da apometria cósmica. Não sei se algum de vocês que estão aí sabem ou não, mas apometria é o reset espiritual. É quando você está extremamente parado, barrado, as coisas não estão dando certo, você está triste, desiludido, e que você percebe que precisa de uma ajuda espiritual mais forte. Então, a apometria, ela vem assim, né? Tecnicamente, você vai ficar deitado no consultório, ao meu lado. Eu vou fazer pra você um relaxamento total, né? Desde do pé do cabelo até a ponta do dedo, até os dedos dos pés. E você vai entrar num grau de relaxamento. É aí que eu, como terapeuta, vou entrar com a visão. Então, eu vou conseguir ver qual é o problema que te afeta agora, neste momento. E o que é apometria limpa? Apometria, ela faz uma limpeza de traumas. Sabe, tudo aquilo que te traumatizou de alguma forma e hoje te barra, é feita uma limpeza para isso. Aquela questão, de repente, você teve um problema na tua vida, o intrauterina, claro que você não sabe, lógico que não, mas isso de alguma forma te afeta hoje. E isso tudo, a apometria limpa. E ela faz uma conexão, porque a apometria é o seguinte, quem preside a apometria espiritualmente são os mestres da fraternidade branca, os mestres ascensos, nós falamos. São sete mestres, tá? Com ele, são duas mestras. Então, são cinco homens e duas mulheres. As mulheres, a mestra nada, é nada que chama mesmo, é romena. E depois tem eu moria, tem san germã, tem lanto, tem vários mestres. Depois eu posso deixar aqui e fazer para vocês um outro vídeo contando mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer? É eles, é através deles que nós fazemos essa apometria. E é por isso que é cósmica, porque eles estão em outra dimensão. E eles nos trazem a luz para poder fazer toda essa limpeza também arcástica que tem com você. E que você não sabe por que está acontecendo aquilo, né? Então, é através, dentro da apometria, a gente tem um termo que a gente fala. Dentro da apometria, nós temos um termo que a gente chama o coração de chamatrina. Chamatrina é o nosso coração. E esses seres de luz, eles nos conectam e fazem a cura nós, né? Com o nosso corpo astral, através da nossa chamatrina. A chamatrina é o quê? Porque é chama com três cores. Uma, a cor de rosa, que está representada nessa pedra. Está vendo aqui? Está meio, por causa da luz, ela parece mais branca, mas ela é cor de rosa. É um quarto, cor de rosa. Pelo raio azul e pelo raio dourado ou amarelo, tá? O azul quer dizer sabedoria. E o amarelo, poder. Então, através da tripla chama, ela junto, ela faz com que o seu coração seja um portal para o acesso a esses mestres, aonde eles fazem essas limpezas arcásticas. Eles fazem a limpeza de bloqueios e tudo com bastante amor, com respeito, respeitando o seu limite. Não é assim, aquele tipo de tratamento invasivo que faz e nem pergunta se pode ou se não pode acessar certas coisas, né? Mas isso, gente, é tudo muito sutil, né? Eu só quero deixar claro que como é sutil, tem um limite que eles agem através de nós, né? Nós somos o canal, os terapeutas que fazem essa aplicação da apometria. Então, a gente é só o canal. E quem faz toda essa obra maravilhosa, esse trabalho maravilhoso, são os mestres ascensos e junto com os anjos. Cada mestre também tem uma gama de anjos que trabalham com eles. E o anjo principal que ele realmente realiza a apometria é São Miguel Arcanjo, tá? Então, o que que acontece? Essa apometria, ela faz desbloqueamentos de coisas que estão ali bloqueadas por algum motivo. Seja por vidas passadas, ou vidas paralelas, ou vidas intrauterina. Só que eles respeitam também o livre-arbítrio. Por exemplo, se você está aqui, está sofrendo com uma doença muito complicada, sabe? Eles não vão poder te curar. Porque se for karma, não tem como intrometer e limpar, tirar de você. Se é karma, você tem que cumprir. Porque tudo tem um porquê no espiritual, entendeu? Então, mas vamos supor, você sofre muito por isso. Então, o que que os mestres vão fazer? Ah, eu não posso curá-la, mas eu posso amenizar as coisas ruins, a negatividade, ou seja, a dor, ou muito sofrimento. Vamos deixar mais ameno, mas tirar não posso, né? Por isso que eu digo que tem tudo um limite. Eles agem com muito amor e carinho, né? Então, gente, a ligação que tem a chamatrina com os mestres é o portal, né? Por ali, é como se eles estivessem te lendo inteirinho por dentro, né? Os seus vários corpos atrás. Nós temos vários corpos atrás, tá? E na apometria também, eles limpam... Sabe quando você tem um relacionamento que não dá certo? Lógico, quando a gente começa a namorar até o dia que a gente casa, você há de convir que a gente tem vários relacionamentos nesse caminho. A gente não queria que terminar, mas alguma coisa acontece e aí a gente acaba terminando. É um ciclo natural da vida. É assim que acontece. Mas sabe aqueles relacionamentos que você tá com a pessoa e você acha que vai ficar pra cena e você faz comprometimentos? Na verdade, a gente faz pacto sem saber. Porque sabe daquele jeito que a gente fala assim, ai, vamos ficar juntos para sempre? Quando você fala isso, isso é um pacto. Entende? Isso é um pacto e isso pode acabar prejudicando os seus relacionamentos futuros. Então, a apometria, ela vem também para desfazer esses pactos. Porque às vezes você não tá se dando bem nos relacionamentos de hoje porque você falou isso no passado. Por mais que, ai, Camila, nem penso nele ou, ai, nem penso nela, não tem nada a ver. Porque sim, gente, mas energeticamente vocês estão ligados e precisa haver esse rompimento para ter a cura, para ter a libertação. Para você seguir a sua vida em paz, livre de verdade. Então, é para isso que vem a apometria. Outra questão também, não sei, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, né? Mas, tem pessoas que têm contato com seres de outro planeta e vêm, voltam para cá com implantes, com chips. Que isso acaba atrapalhando a tua vida aqui, terrena. A apometria, ela também tem essa força para limpar todas essas questões. Tirar e terminar isso da tua vida, se estiver atrapalhando. Então, eu estou falando para vocês que eu entrei em uma semana muito conectada com os meus mestres e estou usando já alguns dias, algumas semanas, esse colar. E daí a seguidora falou. Então, eu quis contar para vocês que muitas pessoas perguntam para mim o que é apometria, né? E aí, eu também atendo online, porque eu atendo pessoas de outros estados, de outros países. Então, não tem como ser pessoalmente. Isso não influi em nada. O resultado, se você vir no meu consultório ou a gente fazer a sessão online, o resultado é o mesmo. Porque nós mexemos com sua energia, com o seu espiritual, né? Então, a gente não precisa de corpo para resolver essas questões. Então, eu volto para vocês e quero explicar o colar. Então, o meu colar, ele representa a chamatrina, que tem esse poder gigantesco de portal de conexão com os mestres ascensos, tá? Então, aqui eu usei um quarto cor-de-rosa, que ele representa o amor. E dentro da apometria, o rosa da chamatrina, ele representa o amor incondicional, que os mestres nos ensinam a ter amor incondicional a todos e a tudo. Respeito e amor com você e com todo. E com a gente mesmo. Muitas vezes, a nossa doença é falta de nos perdoar. Porque em muitos momentos, a gente passa por situações que foram muito traumáticas. E nós nos culpamos por não ter agido de assim ou assado. Só que o que você não sabe é que você agiu como você podia. Diante do que você conhecia, você agiu com aquilo que você tinha e com aquela estrutura que você tinha. Você não pode se cobrar com, ai, se eu tivesse feito aquilo, ai, se eu tivesse feito assado. Não teria, o se não existe. Então, o amor incondicional é pra você também se perdoar, sabe? Pra você ter mais compaixão com você. Você fez o que tinha que ser feito naquele momento. O se não existe. Então, tira do seu coração isso que te impede de fluir, de ficar ali pensando no passado, arrastando correntes, tá? O azul, eu usei um quartzo azul. Ele traz pra você a sabedoria. A sabedoria. A sabedoria inclui o que? Entendimento de situações. Aí, a sabedoria junto com esse amor incondicional, não é o que eu acabei de explicar pra vocês? Você entender que é aquilo que você tinha e é daquela forma que você agiu. E hoje você está agindo de acordo com a situação que te traz. E de acordo com o recurso que você tem pra resolver as questões. E também a sabedoria envolve observar aquilo que já foi, aquilo que já aconteceu e tentar não repetir os mesmos erros. Ir pra frente. Além desta pedra ser uma das pedras mais importantes sobre a proteção. Pra quem não sabe, no tempo do Egito Antigo, os faraós usavam este quartzo azul para ser um amuleto de sorte, proteção e poder. Ele era usado, essa pedra azul, ela era usada como um amuleto de proteção muito grande. Então, ela é considerada uma das pedras mais potentes em questão de proteção. E pra você também que tem uma gravidinha em casa, se você é avó, se você é mãe, se você própria está grávida, usa sempre uma pedra, um quartzo azul. Pode ser no brinco, pode ser no anel, pode ser no pingente. Ele ajuda a proteção também das grávidas. Você vê que bonitinho, né? Tanta coisa fofa. E aí eu tenho aqui essa pedra amarela. Essa pedra amarela aqui, ela se chama citrino. Ela tem o poder do poder. Dentro da chama trina, ela remete ao poder. É o poder divino. É aquilo que te conecta, é aquilo que tem a força pra fazer a transmutação. Pra fazer a cura daquilo que você precisa. E também ela tem a pedra em si, como amuleto, sozinho. Ela é uma pedra relacionada com a atitude, com a ação. Ela é uma pedra relacionada com o sol. Com toda a energia positiva. Tudo aquilo que te faz se movimentar. Andar, ir pra frente. Ter energia vital. Alegria de viver. Então, assim, o que é tudo isso? Não é um poder que nós temos como ser humano? Porque pensa, se você fica doente. Você fica sem energia vital. Você fica triste. Você perde o teu poder como pessoa. Você perde um pouco de poder, de decisão e de ação. Não é mesmo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, essa pedra, ela dá na chama trina o teu poder. O teu poder pessoal. Então, a gente precisa, muitas vezes, sabe o que? Meditar sobre as questões. Sabe? A meditar sobre isso que eu estou falando para você. O meditar não é você colocar ali em posição de lote. Ficar duas, três horas, cinco minutos, uma hora. Fazer um... Isso é uma técnica de meditação. Mas a meditação, muitas vezes, é você parar e prestar atenção nas coisas que você faz. Será que o que eu estou fazendo é a coisa certa? Sabe? Quando você começa a meditar mesmo, sem julgamentos, sem você já pensar, não, eu quero isso, quero isso. Não, mas então é isso, é isso, né? É, é, é. Sabe isso? Isso é você se sabotar. Não, meditar é você deixar vir a resposta certa que você precisa naquele momento, né? Então, medite sobre as questões que eu estou falando, sobre cada uma das pedras, sobre cada função. E terminando também, gente, sobre o citrino, eu quero falar para vocês. Essa é uma pedra que ela ajuda também na prosperidade, tá? Prosperidade financeira. Ela também te ajuda a ganhos financeiros, né? Te ajudar, se você já tem um trabalho que está dando dinheiro, ele ajuda ainda mais, ajuda na proteção também, né? E se você vem, por exemplo, muitas pessoas que dependem de vendas, aumenta as vendas para você. Se você tem alguma coisa, se você tem investimentos, vai ter mais lucros. Enfim, abre o caminho para que você prospere financeiramente, tá? E outra coisa, é, corporalmente, fisicamente, né? Que eu posso te dizer, ela é uma pedra que ajuda nas inflamações. Por exemplo, é, problemas de intestino, ele ajuda a desinflamar, a renovar, tá? Então, ela é uma pedra com muito poder, tanto místico, espiritual e também material e físico, né? Então, gente, é isso que significa o meu colar. É a conexão com o divino, né? Com esses divinos mestres ascensos. E é por eles que eu faço fometria. Como eu sou uma médium, né? Uma bruxa de visão, já tive contato com eles em sessões de apometria, lógico. Conversei com eles, eu vejo eles em cada sessão. Eles estão presentes, eles trazem mensagens para mim. Então, se você tiver a curiosidade, se você quiser se consultar comigo para a gente fazer a aplicação da apometria, aí eu vou te contar as questões, o que eu estou vendo, o que precisa ser trabalhado. E você, com certeza, vai sair do consultório ou vai desligar o teu celular numa outra vibe, numa outra energia. Você vai sentir toda essa sutileza, esse amor incondicional, essa sabedoria, esse poder que Deus nos mandou através dos mestres. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de comentar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu estou aqui à disposição, tá? Mais uma vez, foi um prazer gravar para vocês. Eu fico aqui e espero que vocês encontram os caminhos de vocês para a felicidade e exuberância da vida de vocês. Tá bom? Até mais. Fiquem com o amor das deusas e do Deus. Bless and be. Fiquem com o amor.